Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Continue acompanhando a história de Zacarias. Escuta com muita atenção. Apareceu-lhe então um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Zacarias, vendo-o, ficou turbado e o temor o assustou. Mas o anjo lhe disse, não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho. Ele porás o nome de João e terás alegria e regozijo e muitos se alegrarão com seu nascimento, porque ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e aos rebeldes à prudência dos justos. A fim de preparar para o Senhor um povo apercebido. Diz então Zacarias ao anjo, Como terei certeza disso? Pois eu já sou velho e a minha mulher também está avançada em idade. Ao que lhe respondeu o anjo, Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para te falar e te dar estas boas novas. E eis que ficará mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porque não cresces nas minhas palavras que a seu tempo hão de cumprir-se. Você observa que o anjo apareceu para Zacarias no templo, próximo do altar. E o anjo faz uma promessa muito grande para Zacarias. Ele disse que eles terão filhos, Mas Zacarias e sua esposa Isabel são velhos e ela foi estéreo a vida toda. Mas aí o anjo promete para eles que eles terão filho. E Zacarias não acredita muito naquela promessa. E ele disse, Como eu e a minha esposa poderemos ter filho? E aí no fim do texto você observa que o anjo fala, Olha, você ficarás mudo, você não falarás mais. E aí o que acontece? Você é uma pessoa crente em Deus. Crente é uma pessoa que crê em Deus. Não significa que é só da Assembleia, da Deus e Amor ou de outras religiões evangélicas. Toda pessoa que crê em Deus é um crente. E aí você é uma pessoa crente. Mas você não consegue ter uma experiência grande com Deus. E aí o que acontece? Você é uma pessoa muda. Uma pessoa sem história para com Deus. Se as pessoas te perguntarem o que Deus fez de grande na sua vida, você não sabe dizer nada. Você é uma pessoa como Zacarias. É um crente. Acredita em Deus. Mas não tem histórias extraordinárias para com Deus. Você está mudo em testemunhos grandes. Você só consegue falar, Deus me deu saúde, me deu a vida, me dá força. É só isso. Você não tem coisas extraordinárias, coisas grandes, coisas diferentes sobre Deus para contar para as pessoas. Porque você é uma pessoa crente, mas só acredita num Deus que faz coisas pequenas. E o que o anjo quer mostrar para Zacarias é que ele é um Deus que faz coisas extraordinárias, coisas muito grandes, coisas que ao homem é impossível. Mas para Deus é possível. Então, meu querido, você pode mudar a sua história. Você pode passar a ter experiências grandes com Deus. Continue assistindo os próximos vídeos que você vai entender que Deus pode fazer você ter testemunhos, ter histórias grandes para contar. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. ameaça-me. Ameaça-me. Obrigado.